Oi gente, tô bêbada, pelo menos eu tô, eu tenho jeito muito. Colocar na tapoer, nesse negócio aí. O Vinicius vai ficar sem fazer nada? Não. Gente, não tem colher, gente. Aí você vai mexer o ovo. Pega a colher pra mexer o ovo. Qualquer coisa, porra! Lave em colher! Mexe! O famoso machucar chota. O famoso machucar chota. Bota, 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 bota. Caiu um monte de açúcar. Uma xícara de açúcar. Uma xícara e meia. Quanto mais, viu? Ai, que no olho. Quatro por eles? Quatro, é, quatro, quatro. Como que derrete uma manteiga? No microondas! No milho? Ah! Quanto que mais ou menos fica pronto o negócio? Trinta horas! Há, quente! Hum, hum, hum... Hum, hum. Hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. É duas xícaras, não é? Um. Porra, menino, isso é burro! Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. É a Julia que tem que colocar, tira a mão. Espera, essa é a manteiga. Quebra mais ovo. Põe mais um ovo. Não é casca? Enfia o dedo aí e tira essa porra. Ele vai deixar a casa. Acho que ainda tá duro. Tá muito duro isso daí, gente. Meu, que que é isso? Vai tomar no cu, Ingrid, cara. O que eu fiz, filho? Errado. Errado nada. Eu falei, era só vocês fazerem o que eu tava falando. E nada fez. E eu não vou ter outro ingrediente certo. Então, alguma coisa deu errado. Esse é o que euer e eu do que euer. E eu não tenho. E eu tô com a cabeça.